No último domingo o município de Jaru foi sede da corrida que já é considerada uma das maiores do estado de Rondônia. A corrida de São João, que reuniu mais de 300 corredores, entre profissionais e amadores. E é claro que a gente acompanhou tudo e mostra pra você agora. Tem representantes de todo o país, né? Pessoal do centro-oeste, do norte, do pessoal de todo o país sendo representado. Isso é muito bom, é muito importante pra Jaru. É a primeira de muitas que virão. Jaru tá de parabéns. Os atletas foram desafiados a correr 5,5 km nas principais ruas da cidade. E o menor tempo foi do atleta do estado do Mato Grosso, que fez em 16 minutos. Primeiramente agradecer a Deus por essa conquista e por essa prova que teve aqui. E graças a Deus eu fui feliz pelo percurso e a corrida tá de parabéns de ter realizado. Foi um bom evento. Esperamos que tenha mais, que venha a crescer cada vez mais. E eu posso sair feliz hoje realmente. Fiz um tempo bom, apesar que o percurso é um pouco meio difícil. Mas pra mim mesmo estou de parabéns de ter concluído esse campeão. E na categoria feminina o título também ficou com o estado do Mato Grosso. A maratonista que corre há cerca de um ano e meio chegou aqui em Jaru na quinta-feira. Deu tempo de se preparar, conhecer a rota pra garantir o primeiro lugar. É a primeira vez que eu tô saindo do estado do Mato Grosso pra correr provas assim no interior, de outros estados. Sou corredora profissionalmente há pouco tempo, há um ano e meio mais ou menos que eu corro profissionalmente. Vim pra prova assim meio que no escuro, porque eu não sabia quais as competidoras que eu iria encontrar aqui. Voltando de uma lesão recentemente. Mas a prova foi maravilhosa. Adorei o percurso, adorei a organização, a recepção da cidade. Foi maravilhoso. Eu que ainda não sou uma das melhores competidoras ainda e tive um destaque muito bom aqui. Queria agradecer a cidade, aos organizadores, a todas as pessoas que vieram também prestigiar a gente. E é maravilhoso estar participando de uma prova dessa. E também na categoria feminina o segundo lugar ficou com um atleta de apenas 15 anos de idade. Ela é do município de Rolim de Moura. Além de garantir o prêmio, ela também aproveitou pra se preparar pra fase nacional dos Jogos Escolares. Ah, eu estou muito animada agora pra poder correr lá nos Jogos Escolares do Brasileiro, né? Na Bahia agora é dia 15 e eu tô muito animada. E teve gente que correu, não ganhou, mas completou o percurso. Porque no esporte, o que vale mesmo é competir, não é mesmo, Paraíba? Descobri agora que meu tempo foi 41 minutos e 32, ponto demais. Pensei que ia fazer com duas horas, ótima corrida, pesado a quentura, mas tinha um ponto aí do recado. E já que no esporte o que vale mesmo é competir, como eu já havia dito antes, também teve gente que veio correr e trouxe toda a equipe junto. Que é o caso do Júlio, que é empresário e diretor da Associação Comercial. E a galera fez a festa. A pessoa aderiu a ideia, todo mundo aqui, a nossa galera toda está de parabéns. A ideia nossa é participar, né? A vitória vem com a consequência do termo da corrida. Então está tudo de parabéns e a cidade é isso aí. A cidade está de parabéns, é cultura, esporte, lazer aumentando a nossa cidade. Vocês viram que foi só a primeira edição da Corrida de São João e viram também que foi um sucesso. Quem veio se divertiu muito. E você que não participou esse ano, não fica preocupado. Porque os organizadores garantem que a Corrida de São João vai ser garantida para os próximos anos no calendário cultural e esportivo aqui do município de Jaru. O evento foi organizado e realizado pela Rádio Interativa FM com o apoio da Prefeitura de Jaru e também da Associação Comercial e Industrial do município. Eu quero aqui convidar a você que está nos assistindo, que no próximo ano, na segunda edição, já vai se preparando desde já para você participar. Você que está em casa agora nesse exato momento, você que está sentado aí parado, vamos nos preparar para o próximo ano a gente participar da segunda edição da Maratona de São João. Maratona de São João